Eu juntei a bebida de aveia nude com café pra criar duas receitinhas super gostosas com especiarias. Vamos lá fazer comigo? Oi, oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora aqui da CoffinJoy e eu vim aqui nesse vídeo hoje, gente, falar pra vocês de uma parceria que a gente fez pra esse mês de julho. Todos os assinantes da CoffinJoy durante o mês de julho vai receber dentro da caixinha, olha só, esse leitinho aqui, gente. Vocês conhecem a nude? A nude é uma empresa que faz bebidas à base de aveia. Esse daqui é o bebida de aveia orgânica to go com baunilha. A nude faz tudo com aveia e aqui vocês sabem que a gente faz tudo com café. Então a gente pegou o desafio de elaborar duas receitas diferentes pra vocês usarem o nude com aveia de baunilha aí na casa de vocês. Então hoje a gente vai fazer duas receitinhas. Vamos fazer uma quente, que é o hot baunilha, e uma gelada, que é o cravo e canela latte. E ao longo do mês a gente ainda vai fazer outras receitas usando bebida de aveia e café. Então fica ligado no canal que vai ter várias receitinhas diferentes pra vocês usarem bebida vegetal aí. E olha só, galerinha, pra fazer essas receitas de hoje, eu escolhi usar esse café aqui, ó, que é o forró da assinatura da CoffinJoy. O forró é um café orgânico que vem lá da Bahia, produzida pelo Marcos, lá no Barra do Choça. E ele, gente, é um café que é doce naturalmente e ele tem notas de chocolate ao leite, pera, macadâmia, que vai ficar super gostoso com a bebida de aveia da Anud, mais os outros ingredientes que a gente escolheu pra fazer essa receita aqui hoje. Gente, uma coisa super legal é que a Anud, ela trabalha com pequenos produtores. Então, assim, eles trabalham com essa produção familiar e é muito parecido com o que a gente faz aqui com o café. É, igual, por exemplo, o forró, que é orgânico de um produtor lá do interior da Bahia. Gente, é super bacana quando você consegue achar pessoas que estão, assim, alinhadas com o seu pensamento. Então, eu tô super feliz desse mês conseguir mandar pra todo mundo essa bebida de aveia, que é uma bebida que a gente gosta aqui na CoffinJoy e eu tenho certeza que vocês vão se divertir fazendo essas receitas aí também. Então, vão lá começar a fazer esses drinks gostosos. Vou fazer o quente primeiro. Olha só, gente, que fassura. Vou pegar uma xícara aqui de vidro que pode ir no micro-ondas. E, gente, olha só, eu vou abrir a caixinha. Essa caixinha aqui, ela tem 200 ml. Eu vou usar metade dela, que vai ser 100 ml, pra fazer o meu drink quentinho aqui primeiro. Aí, eu vou colocar aqui. Aí, agora, eu vou colocar um pauzinho de canela aqui dentro e vou levar um minuto lá pro micro-ondas. Gente, esquentou. E a ideia aqui é porque, gente, esse leite, ele já é muito saboroso. Ele já tem muito gosto de baunilha, é muito gostoso. E a ideia é deixar o leite, assim, mais aquele leitinho, sabe? Quando você tá no frio, lá na sua casa, que sua avó faz pra você aquele leite bem gostoso, sabe? Bem aromatizado. E a ideia é que é justamente essa. A gente conseguir deixar essa bebida, assim, ainda mais interessante, mais confortável, pra gente aproveitar ela nesses dias frios que estão fazendo aqui. Agora, ó, eu vou colocar aqui 50 ml de café. Esse café aqui, eu fiz ele normal, usando filtro de papel mesmo, sem segredo. E agora, gente, pra fechar a receita, eu vou colocar uma colherzinha de sopa de mel ou, então, de melado de cana-de-açúcar também, que fica gostoso. Só pra dar aquele docinho extra. Gente, tá prontinho. Pra dar aquele charme, ó, eu vou pegar outro pauzinho de canela pra eu misturar. Gente, vocês não têm noção, o cheiro diz aqui não. Nossa, vocês não têm ideia o tanto que isso daqui tá aromático. Gente, agora é só aproveitar. Nossa, muito gostoso. Gente, sabe o que é que me lembra esse drink? Sabe quando, sei lá, você tá doente, você tá em casa e você é criança, sua mãe vai lá e faz um leitinho pra você? Gente, é muito gostoso. E o legal é que esse leite, ele é tão cremoso. E o café forró, como tem essas notas também de especiarias, de macadâmia, ele harmoniza tão bem com a canela, com o mel ou o melado que você for colocar aqui, que, ó, vale a pena experimentar em casa. Vou terminar de beber isso aqui, já volto pra fazer gelado. Nossa, ficou gostoso. Galerinha, agora pra receita gelada, a primeira coisa que eu vou fazer é um xarope de açúcar com especiarias, que é a coisa mais fácil do mundo. Pra essa receita que a gente chama ela de cravo canela latte, a gente vai fazer, gente, um xarope que, assim, nada mais é do que o açúcar derretido com alguns ingredientes. Pra fazer, gente, esse xarope é tão fácil que você nem precisa de usar o fogão. Você pode esquentar a água aqui, ó, no micro-ondas mesmo. Aí, gente, ó, eu esquentei aqui, tem um pouquinho mais de 50 ml de água e eu vou colocar o, mais ou menos, uma colher de sopa generosa aqui de açúcar, pra ficar bem melado. E eu vou colocar cravo e canela em pó. Eu vou colocar tudo isso aqui, aqui tem um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cravinhos aqui. E aqui, ó, é mais ou menos uma colherzinha de chá de canela em pó. Aí, é só misturar isso tudo aqui, até incorporar. Ó. O cheiro disso daqui é instantâneo, gente. Só até derreter o açúcar, gente, derrete super rápido. Eu vou coar isso daqui, mas como tá muito quente ainda, eu vou terminar de montar o drink e vou deixar pro coar no finalzinho. É até bom que já vai pegando mais o sabor do cravo, a canela vai derretendo aqui junto. Já, já eu couro isso daqui. Agora, é só montar esse drink aqui, ó. Vou pegar um copo. Vou pegar aqui bastante gelo. Vou colocar 50 ml de café. Também tô usando forró, feito no filtro de papel, sem segredo. Já vou colocar ele aqui, ele tá quente, ele vai começar a derreter o gelo. Aí, gente, olha só. O xarope agora, ele já deu uma esfriadinha aqui, ainda tá um pouquinho quente. Eu fiz só um pouquinho, gente, que é só pra eu usar nesse drink aqui mesmo. Mas dá pra fazer uma quantidade maior desse xarope pra guardar em casa, usar pra fazer mais drinks ou até outras coisas. Aí, gente, ó, o xarope é a gosto. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu gosto de usar aqui, tipo assim, uns 20 ml, mais ou menos. Já é suficiente, porque esse xarope, ele é muito docinho. E a bebida também já é docinha. Então, pra ficar assim, uma harmonização perfeita de todos esses ingredientes. Aí, agora, galerinha, olha só. Pra finalizar, eu vou colocar o restinho da minha caixinha de nude aqui. Prontinho, gente. Agora, lembra. Toda vez que a gente faz esses drinks de camada, tem que misturar antes de tomar. Gente, o cheiro desse xarope. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Que trem cheiroso. Agora é só aproveitar isso aqui. Nó. Gente, é muito gostoso. Isso aqui, pra que eles dizem que você quer fazer um café diferente, sabe? Quer sair da mesmice, você quer fazer um drink gostoso. Nó. Hum. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, eu quero saber o seguinte. Me conta aqui nos comentários. Vocês já conheciam bebida vegetal? E quem fizer o desafio, quem receber o nude aí em casa e fizer, me conta aqui também o que vocês acharam. Agora, eu vou terminar de tomar esse drink aqui, ó. Hum. Um beijo, galerinha. Não esquece, hein? A gente vai trazer mais receitas pra você usar o nude de aveia na sua casa. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau.